Vai começar a grande disputa final do Rodem Camalo Luiz Felipe da Silva de Mirasol Ele é campeão de Paranapuã Ele é vencedor de Joaquim Tábara, Ouro Verde, Potirendab e Pirajuba Cavalo Artista Chegou a chance de ouro, Luiz Felipe Abri o portão, começou a final É no Artista da WR, vai Luiz Felipe, Ana Peiteira Puxa pra cima, que encontra a cerca, repica no pulo Pode, 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 pega ele lá Luiz Felipe da Silva Cavalo Artista Tropa WR do Brasil Colocar 10 animais na peiteira é diferenciado Porque a tendência dela subir é muito grande Os animais são fortes, toda vez que o animal toca as patas na frente do chão A esporte tá lá na paleta e corre Olha como ele usa os Loras, vocês tão vendo aquele couro que segura o estrivo? É o Loras E a rédea vai subindo também, como ela tá alta Que montada que ele fez com essa nota Com certeza é o líder E quem vem agora é o pai do Luiz Felipe Antônio Marcos Vicente Ele é o Piranha de Mirassol Cavalo 3º capítulo A tropa L do Leandrão de Santa Fé do Sul Abri o portão, levou pra fora, vai Piranha É no 3º capítulo, no alto, repica no pulo Boa Piranha, pula pra trás, pra parar nos oito Pode, pode, pega ele lá Antônio Marcos Vicente O Piranha Cavalo 3º capítulo, atropaia ali do Leandrão É rico do céu Snar, a família que leva o dinheiro Por enquanto, o pai e o filho Vai dividir a liderança e a vice-liderança Olha o irmão que pula, ele quer muito a frente, Snar Cavalo complicado, plantado o Leandrão Mas a experiência do Piranha venceu, Snar É cavalo de 90 pontos, hein É uma expectativa nervosa Olha o juiz olhando, ele já disparou o clock Ele tem que sair dali voando É na penteira, vai pra cima, Sérgio Dandoluzia Cavalo duro, cavalo comissário da tropa WR Abri o portão, levou pra fora, vai pro comissário 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 da tropa WR do Brasil Ô gente, vocês já viram um cavalo comemorar, ó Porque ele tá com um peão duríssimo em cima dele Que é o Sérgio E ele derruba ele com 3 segundos E a maioria dos cavalos corre Depois de derrubar E olha como é que ele toma tudo Ele toma a rédea, ó Ele toma o posicionamento, ó Faz ele usar o estrivo, empinar, ó Aí ele derruba E olha como é que ele festeja, ó Ele não para de pular, ó Ele tá pulando mais alto, ó É sangue selvagem Uma salva de pau pro comissário Que ele merece, tu merece? Ô cavalo pulador Pabllo Luiz Bertolim Ele é o tesouro da vizinha Mirazal Ele é campeão comigo do maior rodeio do sul do Brasil Ele é campeão do coloradão, tá no clote Campeão de barretos em 2008 Ele é vencedor de balsa no campeão de Gastão de Galv esse ano Contra a telepatia, a tropa L do Leandrão Vai tesouro, vai tesouro! O colorado voou! É na esporna que faz a morte É o pé na roda Fica de lá E em cima dos oito segundos ele desce Pabllo Luiz Bertolim Outra telepatia, a tropa L do Leandrão Belém Ribeiro o pegou baixo na rédea, alto na esporna Na cantabalha, ele vai entrar girando ali ó Ele entra codindo, cercando ele Ele sabe que vale o sentido que é Deus Ela vai entrar girando, ali ganha de uma todo mundo Soltou o peso do ensino, pendeu na traia Firmou na rédea, deu os oito segundos essa Até o cabeça de onça aplaudiu ele Aguardando nota Luiz Henrique Almeida de Piracicaba São Paulo Cantar no romance No segundo andar, meu apartamento A sala tão fria Alança meu donado, leva pra fora Luiz Henrique Almeida É no romance, entra na contramão É na peiteira, na cadência Pra parar nos oito Grita pra ele, pode aplaudir Luiz Henrique Almeida Cavalo Rodos e a tropa W.E. e o do Brasil Rapaz, ele fez que dar rédea duas vezes ó Ele joga a terra pra cima, ganha o olhar das meninas Observe o terceiro pulo, a gente vai diminuir ó Tá vendo como tá baixinho a rédea, ó, cada pulo ele vai tomando E ó como é que ele tá a rédea, ó Ele deu duas vezes, tá vendo que ele deixa o animal levar o braço dele Porque se ele segura a rédea cresce igual ali ó Ó como é que ela vai crescendo, vai subindo e o tempo não vem chegando Agarrou com as duas porque tinha dado tempo Foi no último forno ali ó Que montada ele fez Aguardando os números É hora de vencer Júlio César Camargo Outra tela quente Tela quente Tela quente da tropa W.E. é do Roberto de Biasi Do Aras Big Horse e de Novo Horizonte Abre o portão, levou pra fora, vai Júlio César Camargo É da tela quente, vai Juninho, trabalha na peiteira Tela 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 quente A tropa W.E. do Brasil Que animal complicado A saída da família complicada Ela vai puxando uma peiteira Vai crescer a rédea, vai puxar o cumprinho pra frente Rapazinho agora, vai tentar cambiar Cambiar que jeito, parabéns ao plantel da WR Derrubando esses calvois que passavam diversas temporadas Meses e meses sem cair de cavalo Mas na atualidade, hoje no Brasil Eu não conheço nenhum calvoi de cutiano Que não caiu de menos de 3 cavalos somente essa temporada O cutiano diferenciado Parabéns, Bola Emílio Por trazer de volta essa tradição brasileira Que tá em alta no mercado sertanejo Isso é o cutiano Isso é o Rio Preto Cântribu Ele é o Marcelo Pedro da Silva De Jardim Alegre no Palaná É Cavalho, Orvalho do Mato A tropa L do Leandrão O portão é Rodobens A final do Contribus no cutiano Abriu o portão, levou pra fora Marcelo Pedro da Silva Vai Marcelinho Orvalho 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 do Mato Atropa L do Leandrão Rapaz Leandrão Que peiçudo pulador Ele precisou defender E o animal pulou do lado Chegou pisado Ele ali Quase que os dois encontram Frente a frente Ele falou Você viu o que eu fiz com você? Eu vi E o Orvalho do Mato Que escorrega demais Venceu Prepara ele Rivaldo de Lime É o Dorfão De Miração Cavalo Peão Cavalo Peão Da estrada Da tropa W-R Abriu O portão Levou pra fora No peão Da estrada Vai Dorfão Peão 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 Da estrada Da tropa W-R Do Brasil O Universo Juniors Olha Um Beto Revaldo de Lima Já foi campeão De Barretos Mas olha Que animal diferenciado Animal peão Da estrada Tem muita força Na rédea Muita força Na peiteira Atenção A existência média De prontidão Olha Na hora que sai Acabar crescendo Pulo sobre pulo E tentando voltar Em cima do barreio Olha que pente Ela desce Como o de Rogerinho Pereira Bateu só o capra No chão Aí é complicado Invalescimento do Orfão Sem nota 86 de fumaça Ele passa Luiz Henrique Ele tá voltando Pensando no Pio Que é o último Que o Henrique vai comentar Que final Tá no clock Tá no tempo Vai Eu ter Vias Eu te vim Encolem Emílio Aldo Obrigado Evaldo E toda equipe Valeu Moussa É seu Deus Só na tropa WR Abre o portão Vai te quinto Vai te quinto É no alto Valter Dias Entra na roda Estica no pulo E repiga Só para Pode 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 Pega Ele lá Humberto Júnior Ele falou comigo hoje a tarde Falou assim Hoje eu vou num trem rançoso Hoje eu vou num trem difícil Eu falei É aí que você mostra a diferença E ele Venceu oito segundos Um animal dificílimo Com muita força no peito Olha como é que ele tem que montar Meio esbirrado Para esperar aquele tranco E a espora funcionando Os oito segundos Chapéu voou na arena Porque a nota não é pequena Vamos ver a nota Ele é Marco Antônio da Silva Ele é o Pio de Palestina Contra a noiva da tropa WR Vai pra cima Pio É hora de vencer Marco Antônio da Silva Abre o portão Levo pra fora Marco Antônio da Silva Ele é o Pio Contra a noiva Contra a noiva Contra a noiva da tropa WR do Brasil Vai dar opção do re-ride do Henrique Opção Temos três animais De peiteiro também na reserva Vai tirar o sorteio Já com o Michel aqui Temos três animais Outra burguesa da tropa WR do Brasil O caminho é difícil E cheio de esquinas Cheio de mágoa e de sonho Ele tá no clock Ele tá no relógio A última da Humberto Júlia Na final do Gutiânio Marco Antônio da Silva É o Pio O rei por adelo Atenção assistência médica Para cada um a sua fé Cada um a nossa religião Mandando energias positivas Para esse cowboy Que merece uma salva de palmas O tanto que ele lutou Dentro do Bret Um dos maiores nomes do Gutiânio No país na atualidade Mas isso é o risco Do nosso Rodem Cavalos Ultimamente o nosso Rodem Cavalos Verão uma evolução muito grande Tá perigoso Tá radical Tá aí galera O sinal de positivo Vamos aplaudir o Pio Tá consciente Se a vida dura do Pio De um Rodem Alô amigos Aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado Mais um vídeo Do nosso canal Equipe Roseta Oficial aqui no Youtube E aí ó Curte Compartilhe Também Se inscreva em nosso canal Em breve Mais novidades Sobre o campeonato De montarias em touros E montarias em cavalos Com os meninos De camisa preta Com a Pahangler Equipe Roseta Tchau Os meninos E aí Os meninos E aí Obrigado.